Mas você tem uma história aí que você ajudou todos os filhos, todos os netos, ajudou a sua esposa, cuidou dela a vida toda, bem cuidada. Porque, ó, você tá com 84 anos, você tá acabado. Olha ela como é que tá inteirona. Você poupou ela pra cuidar do C agora, né? Ela tá pior do que eu, viu? Ah, é? Tá pior do que o C? Pior do que eu. Por quê, pô? Porque eu, quando eu tinha 80 anos, não tava tão desse jeito aí que ela tava. Ah, é? É. Ah, então daqui uns 4 anos... Veja os pés dela, as pernas, veja, tá? Vai na vela não pra nem andar. Então, você queria que eu viesse correndo no quarto aqui pra ver o C caído no chão. Escutou, povo? Escutou? Eu não sei o que ela falou. Ô, gente, que calor, não? Que calor. Falou que não quer nem saber. Hoje você vai dormir junto com ela, ela falou. Não põe ninhoco na cabeça desse velho louco. Foi, ela te mata, hein? Carma. Ela te prega a faca. Carma, vó. Carma, vó. Ela prega a faca, hein, vó? Se eu pregasse a faca, ele não tava mais aí, não. Não tava, vó? Não. Pegada a faca. Ela falou que agora ela vai cuidar de você de perto. Vai. Vai ficar pertinho do C agora. Essa noite eu vou. Essa noite eu vou surtar uma bombinha lá no quarto dele. Surtar o quê? Surtar uma bombinha lá no quarto dele, pra ele levantar correndo e cair. Tá louca, vó. Não pode fazer isso, não. Ovô. Na vida, nessa sua vida, de 84 anos, o que você mais se orgulha? O que você mais se orgulha? O que que é? Não sei. Não sabe? Não. Ah, você se orgulha de ser uma pessoa honesta? O que você mais se orgulha? Ser uma pessoa trabalhadora. O que você mais se orgulha? O que você mais se orgulha? O que você fez que você mais se orgulhou? O que você fez que você mais se orgulhou? O que que é, vó? Como é que é? Nada, nada. Fala aí que tá resmungando aqui. Tá saindo no áudio aqui. Conta aí, vai. Nada, nada. O que você tá falando aí? Nada, nada. Você falou que perdoou, né? É. É. Não é bem assim. Uma coisa que eu não diria bastante, sabe o que é? De ter feito três fios nesse amor da sua vida. Fiz bastante gente se adivente. Isso você fez. Quarenta e cinco anos que eu fiz as pessoas se divertir bastante. Você levou muita alegria pras pessoas. Graças a Deus. Isso aí eu me orgulho. É mesmo. E se eu te falar pra você que você leva muita alegria pras pessoas até hoje? Ah, não sei. Opa. Eu só sei que o macaco é 17. Então, hein. É. Ô, Elza, vem aqui contar histórias aqui que você tá falando aí. Não. Essas histórias é pra guardar. Que lindança. Ovô. É muito gostoso levar alegria pra vida das pessoas, né? Muito bom, né? Deu uma queimada no dedo que valeu. Você queimou o dedo, vó? Ai, encostei aqui nessa panela. Ô, vó, ela tá com o fogo ligado. Eu sei. Cara, mais baixo um pouco, rapaz. Uuuu. Quando você grita, você não quer saber de falar mais baixo. Aquele belo que tem lá no seu cor, escutou. Ninguém sabe que ele não chamava ninguém. Caiu. Ah, ah, ah. Onde você viste, eu ali. O vestido estupicou. Mas não, eu queria ficar aí. Onde você acende a luz? Onde você acende a luz? Não sabe nem onde acende a luz. Tá tanto tempo ali na porta, não sabe onde acende a luz. Eu nem sei onde é que eu tava, no escuro, ia fazer o quê? Ah, tenha dor. Será que é difícil comprar uma velinha daquela? Pra deixar acesa lá no quarto dele? Não. Porque aí, ela clareta, denote bem. Aí ele levanta, ele tem uma noção de onde ele tem que ir. Verdade, vó, boa ideia. Porque, é, essa noite fiquei pensando isso. Falei, vou falar pro Caio, você acha uma velinha daquela? Sim. E acender, deixar acendo de noite lá pra ele. Vamos fazer o teste com a sua, hoje? É, mas ele não acontece nada. Não, só, não, não que aconteça, mas só se ele vai dormir, se ele vai aceitar, tudo. Se ele aceitar, a gente já compra? Essa velinha? Ele aceita, sabe por quê, Caio? Porque ele deixa essa porta aqui, aperta, assim, tudo. E aqui a cozinha clareia, porque a luz de lá, tem tanta coisa da Davi ali, clareia tudo aqui. Entendi, muito bom. Caiu da cama, bateu a cabeça, bateu as costas, bateu a cara, não fez nada. Não, tem uma música que fala assim. Não tá sentindo dor. Nem dor tá sentindo. Aí que o vô, nós cantamos assim, caiu da cama é peixe. Ô vô, tem até uma música de carnaval. Abaixo. Tem até uma música de carnaval pra você. Caiu da cama é peixe. Lembra dessa? Cheia de... Cheia de... Cheia de sereia. E o mantal. Querei de um penexcar. Caiu da rede a peixe. Ei, vô. Ei, vô. Só por Deus mesmo, hein? É mais uma... É mais uma daquelas histórias do pescador Anésio. A carinha dele, ó. Ei, gente. Que tomba, hein? Que tombão foi esse? Te contar.